Fizemos uma matéria sobre a SP304 e as condições da SP começou uma reforma e a reforma praticamente parou. Vários trechos onde antes da reforma, antes de começar essa reforma, eram trechos duplicados, agora acabou, não tem mais. Pista única, praticamente pista única de Artemis até a cidade de São Pedro. Isso está prejudicando muito os motoristas. Então fizemos a matéria, questionamos o governo de estado que nos respondeu, né Mariana? Exatamente, Neto. A Secretaria de Logística e Transportes, SLT, informa que realizou uma reunião hoje. O assunto em pauta foi o andamento das obras da rodovia Luiz de Queiroz, a SP304, que recebe serviços de duplicação, pavimentação dos acostamentos e melhorias do quilômetro 179 ao quilômetro 189. A SLT informou que a técnica Construções responsável pela obra deverá ter seu contrato rescindido, pois a empresa não quitou a calção de 2,2 milhões, valor exigido pela garantia do adiamento do contrato, que vence no próximo 25 do 9, agora em setembro. O prazo para efetuar o pagamento encerrou ontem, dia 8 do 9. Diante disso, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, iniciou o processo unilateral de rescisão contratual com a técnica, que neste momento executa apenas serviços pontuais na rodovia e deve convocar a segunda colocação na licitação para assumir a obra. Caso não haja interesse, chamará a terceira classificada. A SLT esclarece ainda que a obra será concluída independentemente da retomada com a nova empreiteira e que o prazo de conclusão será definido ao final deste processo. Paralelamente, o DER está fazendo nesta sexta-feira, hoje dia 9, vistoria na rodovia para melhorias na sinalização vertical e com isso garantir mais segurança aos usuários que trafegam na região. Olha, domingo vai acontecer um manifesto organizado por moradores das duas cidades, tá? Piracicaba e São Pedro, a gente vai estar acompanhando. O que os moradores querem é data. Ah, aconteceu, a empresa saiu, a empresa não cumpriu, tudo isso, claro que acontece. Mas é data, tem que se datar. Não adianta falar que está errado. A gente está percebendo, é só andar pela estrada e a gente vê que você não vê movimento de pessoas trabalhando. Então é óbvio isso. O que a gente quer saber é a data de conclusão dessa estrada que anda prejudicando muito aos moradores. A gente vai estar acompanhando esse manifesto.